Olá, resumo da sua novela A Terra Prometida, segunda-feira, 29 de abril, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Tobias conta para Samara que na hora que acordou, e viu todos preocupado com ele, teve a ideia de dizer que estava sem memória, e que todos iriam acreditar, e diz que a conversa que ela contou, pode ter convencido a todos, menos a ele. Ela então diz que realmente foi raptada, e foi até o Palácio de Jerusalém, ele pergunta como ela escapou, ela diz que fez um acordo com o grande Adonizedek, ela voltaria viva, e amanhã entrega Aruna nas mãos dos guerreiros de Jerusalém, e fala que se saiu, bem, saiu viva, e vai entregar Aruna nas mãos daqueles monstros, enfim, estarei livre daquela lambisgoia. Bogotai fala que já tem uma ideia para se vingar de Phineas, pede ajuda a Hakal para arrumar uma mulher. Zareg fala que tem que ter ouro, e eles são apenas servos, ele diz que é só roubar, Zareg lembra que a prostituição é crime em Gilgal, e fala que mesmo que tenha ouro, e arrume a mulher, será muito difícil seduzir Phineas, ele jamais aceitaria a sedução, pergunta se ele esqueceu que Phineas matou sua mãe, para proteger Gilgal contra a corrupção, porque ela se vendeu para um hebreu, irritado, Bogotai, joga os legumes longe, e diz que ainda vai se vingar de uma maneira, ou de outra. Leia questiona Samara porque ela tem tanto assunto com Tobias, diz que ela nunca se preocupou com as pessoas, Samara fala que Tobias além de irmão, é seu amigo, e Leia fala, amigo ou cúmplice, e pede que ela conte a verdade sobre a fuga dela, para ajudá-la a encontrar um bom caminho, ela fala que foi uma heroína, merece os parabéns, não um olhar de desconfiança. Miriel fala que não pode partir sem se despedir de Ula, ela pede desculpas e diz que tinha que dar atenção ao rei, ele diz, o rei está cortejando você, e eu sou apenas um soldado raso, Ula diz que ele é um homem mais nobre de todos os nobres, e diz que a irmã dele é testemunha que a última coisa que ela queria, era se envolver novamente, mas não pode mais negar a verdade, está apaixonada por ele, os dois se beijam. Adonizedek fala para Caveira que vai se acertar com Ula, e fazer o que já deveria ter feito, se separar dela, Elidade diz que passaram a noite inteira, nenhuma pista, melhor voltar, Salmo diz que ainda não, prometeu a Josué que não voltaria sem nenhuma informação, Samara fala que quer ir orar a Deus e agradecer por ela ter conseguido os libertar dos seus raptores, e também pedir pela cura de Tobias, Aruna acredita na cobra e diz, que a atitude dela é louvável, ela pergunta se Aruna quer fazer companhia para ela, Aruna diz claro que sim, mas terá que levar sua escolta, pois Josué está preocupado com sua segurança, e exigiu que ela não saia sem a proteção, Samara se assusta, mas diz, se é assim, tudo bem, vamos com sua escolta, Mírio chega ao local combinado com a Hebreia, ele fala para se esconder, ela deve estar chegando trazendo a mulher do líder Josué, e lembra aos soldados que é para pegar a mulher viva, Mara diz que não se conforma sua filha maravilhosa, casada com o traste do Eloy, quer outro feitiço bem mais forte, vai separá-los de qualquer jeito, Raquel diz que tem um, infalível, mas é um ritual muito difícil, ela teria que sacrificar um recém-nascido, Adonizedek chama-se os reis Pirã e Debir, ele fala, ou suas majestades param de resistir e aceitam a aliança, ou Jerusalém vai arrasar com seus reinos antes de acabar com Israel, Úrsula vai à taberna, e pergunta-o lá qual são as intenções dela com o rei, e diz para ela não ser sonsa, Aruna chega com Samara no local, Mírio aparece, Aruna tenta proteger Samara, Mírio diz que ela nem tente fugir, hoje ela vai com eles, ele olha para Samara, que faz um aceno e sorrir, Aruna pega uma espada e começa a lutar contra Mírio, Samara grita para ela se render, Salmo e os guerreiros chegam e começam a lutar também, Úrsula diz que é esperta, e que Ula mente com suas histórias, na verdade ela quer usar o pai para voltar ter poder, Ula diz que não tem nenhuma intenção com o rei, diz que está no seu palácio e pede que ela vá embora, a princesa fala que ninguém enfrenta ela assim, mostra que Ula tem seu valor, na luta Huni cai do cavalo, para protegê-lo, Makir entra na frente, e é atingido pela espada inimiga, Zaqueu atira flecha no soldado inimigo, Makir cai no colo de Huni, pede perdão, e que que ele seja o marido para Livana que ele nunca pôde ser, e morre, Huni grita seu nome, Elidade chega, Mírio percebe que está em desvantagem e bate em retirada, Salmo chega, Zaqueu avisa que perderam soldados, inclusive Makir, os reis se revoltam com Adonizedek, irredutível, ele ameaça eles que pedem desculpa e prometem negociar diferentes, Adonizedek diz que é tarde demais, ou eles se aliam a Jerusalém ou declarar a guerra, eles têm até amanhã para dar a resposta, Salmo conta o ocorrido para Josué, diz que perderam três homens entre eles, o guerreiro Makir, Josué e Caleb se revoltam, Josué diz que Jerusalém vai pagar, e pergunta por que Samara foi orar tão longe, depois do que passou, no templo os reis fazem um acordo, aceitar as condições de Adonizedek, depois que acabarem com Israel eles acabaram com Jerusalém, a vingança é um prato que se come frio, Samara diz que a intenção dela foi agradecer por ter voltado com vida, e a culpa não é dela, Josué fala que a guerra impõe limites cada vez mais rígidos, e pede que ela não saiam mais do acampamento, Caleb pede para estender o aviso a todas as mulheres, Josué diz que tem agora a missão dolorosa de informar os familiares dos mortos, Úrsula fala para seu pai que foi na taberna, e disse umas verdades para Ula, fala que sua mãe ainda é a rainha de Jerusalém, e faz uma ameaça ao rei, ou ele desiste desse romance, ou vai se ver com ela. Na sequência já estão na tenda de Raniel, Josué diz sente muito por trazer uma notícia ruim, Maquir participou de um confronto e morreu lutando, Raniel diz que o filho dele não, e se joga no chão chorando, Salmo diz que ele morreu com muita honra, morreu lutando por Israel, inscreva-se no canal, e ative o sininho das notificações. Ai não, meu filho não, seu filho morreu com tanta honra, Raniel, morreu devido em Israel.